Por chamar assim Você ficou em mim, dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pergou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será O jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei guardada nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Assim vou caminhando numa cor da bamba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será 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 O jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim E queimo de vontade a cada madrugada Obrigado 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 Obrigado